Música Bem, então vamos falar um pouco sobre como é que a gente testa a educação de ano, como, quando e onde. Antes de uma rádio é só me apresentar, eu sou esse cara aí que está toda segunda-feira tomando cerveja na hora extra e também é toda quinta-feira no pote dojo no dojo da UF, aí no Twitter, site e e-mail para quem quiser falar comigo, enfim, tem contato. Eu trabalho na Depoji, uma empresa que começou agora, somos eu, Henrique Basto, Flávia Miano e Thiago Garcia e a gente desenvolve soluções com Python e Django para facilitar a vida de desenvolvedor de software, para tornar desenvolvimento de software ainda mais prazeroso do que é. Mas beleza, teste é um assunto que está fantásticamente batido hoje em dia, todo evento que a gente tem, tem, sempre tem alguém que come de teste, só na Python Brasil, nessa edição, acho que tem, além da linha, tem um, eu acho que tem duas, outras palestras que falam sobre teste. E por que eu falo sobre teste? Porque teste é algo muito importante para poder te definir de algumas coisas acontecerem, como, por exemplo, você tem algum erro 500 na sua aplicação, quando alguém estiver querendo deployar, ou ela não conseguir aguentar o limite dos usuários, ou simplesmente ela não funcionar. Então, o teste previrem disso, mas não te garante que essas coisas no robôs aconteçam. E por que eu falar sobre testes? Porque eu sempre que eu via a palestra sobre teste, eu discutava sobre processo, sobre utilizar a CTDD, sobre a importância de escrever teste para não acontecer esses tipos de coisas e tal. E muitas poucas vezes eu via-se trocar no que o teste é. Porque o teste, porque só escrever o teste não basta. Porque a gente tem que ter senso de uma coisa, que além de teste, o teste é código. A gente para para escrever teste. Existe uma estrutura de arquivo, existem funções que nós utilizamos, os classes que nós definimos e por aí vai. Então, existem técnicas para escrever teste. Ou seja, técnicas para escrever código. E hoje eu quero apresentar um pouco das técnicas que a gente vem utilizando na Decode, e que se apresentaram como ferramentas muito boas para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento dos nossos sistemas. E só lembrando de uma coisa, se teste é código, a gente não pode esquecer uma coisa. Ele está olhando. Então, é bom não escrever código ruim. Então, é bom não escrever teste ruim. Então, se teste é código, todas as premissas que valem para o código, tem que valer para o teste. Portanto, se o código deve ser fácil de ler, o teste também deve ser. Assim como se o código deve ser fácil de entender, o teste também deve ser. Assim como se o código deve ser fácil de manter, o teste também deve ser. Então, todas aquelas nossas premissas, de fácil manutenção, de facilibilidade, de fácil atendimento, que nós temos para o código, que são as três principais, a gente tem que ter para o nosso teste também. Porque os testes são um espelho, uma primeira visão do nosso código. Se os nossos testes estão mal estruturados, pode ser que o código da nossa aplicação também esteja. Esse é um exemplo de um teste de Django. Esse teste é um dos testes de uma app chamada Django e Vitation. Não sei se alguém aqui já utilizou. Basicamente, é uma app que você utiliza ela para você dar a possibilidade dos seus usuários que vieram convites para outros usuários. Só para contextualizar um pouco. E aqui é um teste em meta só, em que o cara testa vários cenários. Além de testar vários cenários, ele tem um setup dentro do teste. Esse teste aqui está bastante acoplado. Ah, vale dizer que ele não coube todos nos slides, que ainda tem um try-set aqui embaixo. Enfim, esse teste, ele testa no mínimo quatro cenários da interação do usuário com o avião que o cara faz o cadastro dele. Então, esse teste tem muita coisa envolvida nele. Está muito acoplado. Ele está dependendo de muita informação. Um acerto depende do funcionamento de outro. E por aí vai. E o setup, aquelas três primeiras linhas lá, ele faz um pré-processamento. Então, por isso eu faço uma extraída para uma test case que tem o setup e tem os métodos dela espalhados que vão ser alimentados a esse setup. Então, eu só queria te dar um exemplo de que como esse é um exemplo que eu já bati hoje nesse teste. Eu falei assim, caraca, eu já tive que dar uma atenção nesse teste. No sistema que a gente já teve que fazer, a gente teve que mudar esse cara. E para mudar esse cara foi um sofrimento. Exatamente porque o código estava não escrito. Então, isso é um exemplo de, ok, é legal ter teste, mas é importante também ter teste bem escrito. E a pergunta é, cara, a gente consegue escrever bons testes no Django? E aí eu estou aqui para tentar fazer isso. Então, para fizer esse desafio, eu vou tentar ajudar vocês com isso. O Django, cara, é um framework de desenvolvimento web muito poderoso. Quem é que desenvolve com Django assim? Quem trabalha com Django? Muita gente. Quem é que desenvolve com teste? Tem familiar com escrita com teste? Por aí vai. Beleza. Bem, então, não é muita novidade para vocês que o Django tem coisa para caralho. Ele nos dá mais poderes, como views, forms, módulos, tem page filters, tem page testes, as actions admin, as views admins, a parametrização pelo set, enfim, por aí vai. Então, são bastantes coisas, né? Então, como é que a gente começa a testar esse cara? Bem, para testar esse cara é muito simples. Assim que você começa uma nova app, o StartApp, por exemplo, o nome da nossa app é Core, o Django já te fornece um arquivo chamado test.py. E ele, quando você exige o comando manage test, que ele procura esses arquivos das apps e executa os testes que estão esses arquivos. Então, cara, o Django já te convida a escrever teste. ele não coloca barreira nenhuma para você, ele já cria toda a estrutura com você. Inclusive, quando você executa os test apps, se você olhar esse código, pode clicar no test.py, ele já te dá um test case com um test método dummy, assim, tipo, se não me engano, é um mais um, para você mudar. Então, ele já te dá todos os caminhos das pedras para você seguir com o seu desenvolvimento, com os seus testes. Mas aí tem coisa para caralho, onde a gente falou, ah, tem action, tem view, tem models, tem form. Então, imagina, essa coisa para cacete, imagina testar isso tudo em um arquivo só, fica meio doldes, né? Eu falei de, eu dei o exemplo lá do Django e Bt, que estava tudo em um teste método só, mas eu estou abstraindo, de um teste método para um arquivo só, né? Então, o que a gente utiliza lá no decode? A gente utiliza algo para organizar nossos testes. E a gente parte do paradigma de respeitar a natureza, a verdadeira natureza do Django. Quando o Django inicializa uma app, ele já inicializa com ela toda subdividida para você. E ele inicializa uma app como um pacote. Ou seja, você tem lá um init com diversos tipos de .py que você consegue acessar. Então, a gente tem um conceito, não só a gente, mas é uma prática de outras pessoas também, de utilizar testes as pedras. Ou seja, a gente substitui aquele arquivo testes.py lá, e cria um diretório, testes e pacotes, chamado test.py. E aí, como o Django já tem um comportamento, uma arquitetura definida para a app, por exemplo, a gente quando cria app, tem um modus.py, um build.py, vamos supor que a gente tem uma app que tem um modus.py e um forms.py, que é uma certa convenção. Aí a gente pode organizar nossos testes para ter o test forms, testes, modus, testes, build. Então, a gente está separando as coisas. Só que isso está tudo no módulo. Como é que o Django faz para achar todos os testes que eles desse cara? Para fazer isso, é só usar ePype. Então, do init, importar tudo dos seus métodos de teste. Então, é como se tivesse tudo no init, e ele executa todos os testes para você. Mas, por que essa prática é boa? O que acontece? Quando a gente tem um arquivo só de teste, a gente tende, e esse arquivo teste com múltiplas responsabilidades, sobre múltiplos fatores da sua app, por exemplo, a gente tem que testar, naquele único arquivo, os modelos, os forms e as views, a gente tende a fazer funções auxiliares que sirvam para um, só que para um caso, por exemplo, os testes de forms. Só que pode ser que a gente vai precisar de algo parecido para o teste de view. E aí, geralmente, a gente pega e modifica a solução e essa função serve para os dois. Por causa do driver. Assim, o don't repeat yourself, que é um dos... das filosofias do Django. Só que fazer isso em excesso, vamos saber a barreira disso. Ter isso em um arquivo só, e ter essa função que sirva para todos os seus testes, testes case, por exemplo, significa que tem algo estranho aí, porque parece que as coisas estão acopladas. Porque você tem todos os seus testes case dependendo de um cara só. E um cara só tendendo todos os seus testes case. Então, esse cara pode dizer, ok, você não está repetindo muita coisa, mas você está acoplando os seus testes. Porque se você tirar aquele cara, mudar ele para se render um outro cara, pode ser que isso impacte todos os seus outros testes case. E fazendo essa separação semântica dos arquivos, como o próprio Django já faz, a gente fazendo isso com teste, isso tem a diminuir, porque você já tem a separação lógica principal. Você tem formas em um lugar, vírus em um lugar, modus em outro lugar, a parte toda de mim em outro, e por aí vai. Isso, essa separação segue muito o Zen do Python, porque a gente deixa explícito o que cada arquivo representa. A gente só segue a convenção do Django, porque o Django tem a convenção dele de que os modelos ficam no modus.py. tem a convenção dele de que os formes ficam no modus.py. Então, a gente segue essa convenção e deixa explícito que os testes de formes ficam ali, os testes de Vios ficam ali, então, ficam lá, né? Então, é algo separado, porque você não tem habilidade. Uma coisa é só uma coisa, você não olha para aquele arquivo esperando os testes de coisas completamente estranhas ao contexto daquele cara. e como o tempo é real de meus cursos, são só meia hora aqui para falar, só tenho 30 minutos, não dá para falar de todas aquelas potências que o Bion fornece. Então, eu preferi falar sobre as três que a gente geralmente usa no nosso dia a dia, porque geralmente a gente está trabalhando com Vio, está trabalhando com Forma, está trabalhando com Modelo. Então, eu vou falar sobre como testar, como testar cada um desses três caras aqui. Bem, a Vios. Antes de testar o novo algo, a gente tem que pensar qual é a responsabilidade desse algo, certo? Então, qual é a responsabilidade da Vio? Na maioria dos casos, a Vio recebe uma requisição, tem alguns parâmetros, alguns dados, por post, por get, a gente trabalha esses dados, faz algum consultor banco e retorna para alguém lidar com essa Vio, geralmente um template. Então, em 99% dos casos, o que a gente faz é só querer ver o status code da resposta, saber qual, se o template utilizado está correto, se o contexto da resposta que é enviado pelo template está correto, e se o banco está sendo, se as quotes estão sendo feitas de maneira correta, se a gente está criando objetos no banco, por exemplo. Óbvio que existe um Vio um pouco mais complexo, por exemplo, a gente pode querer trabalhar com Vio de e-mail. A gente pode, por exemplo, com uma Vio de uma API, a gente pode estar querendo retornar em JSON, e aí pode ser interessante testar o content type, e o próprio content da resposta, e por aí vai. Assim como a Vio também pode disparar sinais, que são trabalhados por outros personagens do código. Mas, basicamente, o que as Vios testam é isso. Então, e como é que a gente testa Vio? O Django já te fornece o que é o teste client do Django, que é um cliente para você fazer requisições HTTP. Não é para substituir o Selenium, ou, enfim, fazer teste de aceitação. O que ele faz é criar uma requisição HTTP, e caminha essa requisição HTTP para a URL que você especificar. E ele cobre todos os verbos HTTP. Get, post, delete, punch, red, option, e post. É, o OBS todos viram HTTP. O OBS cada um tem a sua chamada. Nem coloquei o red, o options ali, mas existe. É, geralmente, porque mais a opção, mais a utilizada, menos que você tenha, se esteja desenvolvendo uma API mais robusta, é, se você estiver desenvolvendo uma aplicação L só, geralmente, você utiliza, é o get, mais o get, post. Você, a sintaxe dos dois, a declaração dos dois é bastante conhecida, que o principal que as pessoas usam, é o caminho, para, para, para a view, não a view em si, a URL mesmo, se for, o location do, da view dentro do seu sistema, e os dados passados como parâmetros, passados como parâmetros, de push ou de get. Além disso, também tem duas carinhas, que são essenciais, assim, que o test card do Junk, fornece, é, o método para autenticar a usuária, através do login, que é o método do login, que você passa o username e o password, e também o método logout, para você fazer uma validação de logar o card e deslogar. Isso é importante, porque a gente tem view que só pode ser acessado por, existem páginas que só podem ser acessadas por usuários logados, então a gente consegue, criar o estado de usuário logado, e a gente consegue ter o estado de usuário logado, usuário deslogado, nos testes do, onde andam. E beleza, então, vamos mostrar, aqui, eu estou testando uma view base, assim, basicamente, essa view é uma view que, no get, ela renderiza um HTML com o formulário, que é submetido, e essa aula com inscrição nova, simples assim. Se a sua view, e as views, geralmente são simples assim, se a sua view é simples assim, ela não deve fugir muito disso daqui. A gente tem o primeiro teste, como eu falei, a gente só testa o status code, e o HTML sendo usado, que está na linha 19, na linha 20, é no segundo teste, a gente testa se o form que está sendo enviado no contexto é o form que eles querem, ou seja, o form de inscrição, como vocês podem ver na linha 24, e também a gente testa, aí essa é só a parte do get, que entrando por get, a gente só precisa ver o formulário. E é importante separar, separar o teste do HTML sendo utilizado para o contexto, para ver o form, porque são coisas, de fato, semanticamente diferentes. Uma coisa é porque, você pode simplesmente depois, não querer mais ter o form, e aí, o passo para isso, é você apagar um teste, não ter que mexer em outro teste, cujo principal foco daquele teste, é, por exemplo, testar só o tempeste, só testar o tempeste utilizado. E aí, da linha 26 para baixo, tem a parte pelo post, vocês vejam que, da linha 18, da linha 23, a gente utilizou o selo com o caro do get, usando o método get, do teste de caras do jump. Na linha 27, da 34, da 39, a gente utilizou o método post, que é onde a gente está enviando os dados da inscrição. Na primeira, a gente só testa, para ver se o form é renderizado com erro. É muito importante aqui, ver que a gente não está validando, está vendo validação de form, até que a gente está mandando um funcionário vazio. Por quê? Para não acoplar a lógica, a gente está testando o view aqui, a gente não está testando validação de form, a gente vai testar a validação de form mais à frente. A gente está começando os nossos testes, olhando de fora para dentro. A gente está esperando o comportamento de uma view, e tentando reproduzir esse comportamento no teste. É isso que a gente tem que fazer com o teste de view, é reproduzir o comportamento da view, e não o comportamento dos seus internos, como, por exemplo, form de modelo, por aí vai. Então, a gente tem uma lista, quando é sem dado nenhum, a resposta tem que ser 200, utilizar o mesmo template, ter o form no contexto, só que o form com erro. E também tem a de salvar objetos no banco, porque geralmente a gente faz um count no modelo, faz o post, e depois faz um count no modelo para ver se existe algum objeto no banco. E aí também é importante manter o fluxo, garantir o fluxo daquela execução do sistema, de depois de fazer o, de criar o objeto, redirecionar o cara para o cara certo. Então a gente usa aqui o asset redirects, que redireciona para a página, para o cara apagar a inscrição, no caso, a URL que é do município de subscrito checkout, que ele está passando com o parâmetro, o resto dele. Então a gente garantiu todo o funcionamento, com cinco testes, testes desacopáticos, bem diferente daquele que a gente estava vendo, e reduzir os testes pequenos, que garantem todo o funcionamento daquela vírus. Só uma denda aqui, para caber no slide, eu omiti o death setup que tem, vocês verem na lei 35 e na lei 39, eu estou usando a variável da classe, chamada self.vepush.gift. Eu omiti o setup, mas isso está no setup. Então a gente ainda tem isso, que a gente utilizou um setup só para utilizar os outros, para trabalhar com todos os métodos. Mas não se for que a gente quer adicionar uma complexidade nessa view. Na mesma view, a gente quer que depois que o cara seja inscrito, envie o e-mail. Então a gente tem que testar duas coisas, primeiro o seu e-mail enviado, e depois a natureza do e-mail. Porque tem a inscrição duas coisas diferentes, uma coisa é garantir o funcionamento, que é o enviar o e-mail, outra coisa é garantir a natureza do e-mail. Então por isso que novamente estão em testimentos separados. O primeiro, assim como testar modelo, a gente só avalida que não tem nada aos postes do meio e do jump, e depois fazer o post, valida que existe um objeto lá. E no teste do objeto, eu pego, na lei 355, eu pego o objeto, esse self.cert.recipient, na lei 56 é um acerto personalizado, vou falar um pouco dele mais à frente, mas basicamente ele testa se os destinatários são os que eu escolhi. E na linha de baixo, eu testo para ver se o remetente é o bloqueado. Então eu vou testar a natureza do e-mail, e estou separado do envio do e-mail em si. Como eu falei, a gente pode testar API e tal. E API, geralmente a gente tem que testar o content type e tal, o formato JSON. Então eu coloquei esse exemplo aqui só para demonstrar. Por exemplo, a gente pode testar, fiz um post para... Era para ser um get para aquela URL, e que eu vou recuperar os dados de um usuário. Então, eu estou testando só... A primeira coisa que eu tenho que testar é ver se eles retornam o JSON, que é um objeto que a API espera responder. E no teste abaixo, vocês veem na linha 15, eu decomponho o JSON no seu lado, e faço os testes do campo mesmo. Então, novamente, são coisas semanticamente ligadas, mas devem ser separadas em testemunhas. E para mostrar um exemplo da parte de login, eu resolvi testar aqui uma view de um admin, de uma função de uma view nossa do admin. Então a gente só faz uma revisão normal, 6 vezes que a gente usa o get ali na linha 69 e na linha 75. Só que antes dessas linhas, a gente chama o login passando a clássica autenticação de parte administrativa do sistema, admin, admin. E aí a gente testa no comportamento esperado. Beleza. Essas foram a view. Como eu falei, beleza. Começamos testando de fora. Então vamos dar um mais próximo passo. Testar outros forms. Vale dizer uma coisa, o form do jump é algo muito poderoso. As pessoas geralmente só usam, quando usam, só usam ele como para pegar o input, sanitizar e acabou. Mas dá para fazer mais coisas com ele. O principal dele é isso, sanitizar o input. Só que além de sanitizar, ele pode trabalhar no input, pode formatar os dados para você e por aí vai. Ou melhor, as pessoas só fazem com validação, desculpa. Mas o jump, a natureza deles possibilita você sanitizar, formatar, deixar os dados da maneira que eles têm que ser. Ou seja, deixar os dados consistentes. Ou seja, então não é só validação, é tratamento de dados. Mas o principal dos testes do jump, de formulários do jump, é a validação. Por quê? Porque é na parte da validação que existe, geralmente se faz o tratamento de dados. Por exemplo, no método clean, do clean de um field, por exemplo, a gente trabalha esse dado. Então a gente consegue satisfazer o método clean do field pelo SVEG, a gente consegue validar isso. Então geralmente o que a gente testa no jump, é a validação do formulário. E formulário, de uma maneira geral, por exemplo, se é um formulário de cadastro do usuário, tem que ter duas senhas batendo. Ou validação por campo. Por exemplo, se fosse EPF, não pode ter letra, sei lá. Além disso, a gente pode testar algum comportamento do campo. Por exemplo, se é um modo choice field, em que a gente espera, ou um choice field, a gente manda um modelo, um padset com parâmetro, a gente pode esperar que seja um padset específico. Então a gente pode fazer um teste pra garantir que o quadset, sendo passado, que está sendo instanciado pra aquele campo, é o que a gente espera. Isso é bom, porque inclusive, geralmente, em choice field, a galera posterga pra teste de aceitação. Aí é bom que é menos teste de aceitação pra você executar, e é mais rápido, porque a receitação demora um pouco mais. Mas enfim, isso é só um detalhe. E como é que a gente testa um formulário no Django? A gente só tem que pegar a classe dele e instanciar da mesma maneira que o Django faz. Porque o que o Django faz? Ele pega o corpo da ressurreição HPP, que tem todos os parâmetros que vai de post, e trabalha aquilo pra ficar num formato de dicionário, chave e valor, em que a chave é um string e o valor não é um string. Então a gente tem que instanciar um formulário passando um dicionário de valores chaves, passando um dicionário de chaves e valores compostos por string. Então a gente distancia esse dicionário, esse formulário, e chama os métodos como se a gente estivesse testando uma classe normal com o Python. Então vamos montar um exemplo aqui de como é que a gente poderia testar aquele formato de subscription. Aquele formato de subscription é baseado num... é um model form. E no nosso modelo a gente tem um campo pra saber quando aquele cara foi criado. Só que esse cara, ele não pode aparecer no formulário lá quando o cara tá utilizando. Porque o cara não pode dizer quando ele vai criar. É pra... ao ser criado, o cara ser utilizado. Então como eu falei, a gente pode ser... pode testar a natureza do formulário como um todo dos campos. O primeiro teste é que a gente faz isso. A gente valida que a gente não existe um campo do formulário chamado creator-get. Então a gente garante que a gente tá removendo esse campo da inscrição pro usuário. A gente também tá testando aqui validação do form como um todo. Em que a gente tá mandando todos os campos vazios, os campos que são required, vazios, e depois a gente acerta, faz a inscrição de que no erro, o form.erros possui os campos que a gente espera. E aí, por fim, a gente também faz uma validação de CPF terem 11 dígitos, por exemplo. CPF, não esse CPF do Henrique, por exemplo. Mas a gente tá tentando o CPF com um ótimo número e a gente tá validando o form.erros e a gente tá sempre chamando o form.sveg. Não vou entrar no detalhe muito adentro, mas olhando o form.sveg, vocês vão entender que ele chama o clean e ele popula esse form.erros, que esse cara na venda é uma property, que ele vinha. Aí vale a pena dar uma olhada no quadro do form.erros para entender um pouco melhor. Mas a gente chama o form.erros para garantir que o formulário não é válido e valida que o erro que a gente espera está naquele formulário. Se vocês repararem, a maneira que a gente tá distanciando é passando um dicionário que a chave é string e o valor é string. Só faltou botar um exemplo aqui de sucesso, que seria, por exemplo, mudar esse cara aqui pra um CPF válido e ver se é cert e falso for.sveg e colocar um assert true for.sveg. Enfim, aí a gente garante que o formulário tá sendo validado da maneira correta. Depois do forms, existe o model, que é a camada mais embaixo ainda. Por exemplo, nesse nosso cara a gente tá usando o model form, então o formulário cria um modelo pra gente. Cria um objeto daquele modelo pra gente no banco. E o que a gente testa com... O que faz sentido a gente testar em modelo? Repare que a gente tá sempre indo de fora pra dentro. A gente começou, por exemplo, testando o modelo. A gente começou testando a view, o form, e agora a gente tá dando um modelo que é a camada mais baixa, de certa forma. A primeira coisa que a gente tem que testar é se tiver alguma validação de campos, por exemplo. Eu não me lembro desde que versão do Django. Se alguém souber e puder me ajudar, eu agradeço. 1.3. Validators? É. Então, desde a 1.3, os fios aceitam um parão chamado validators, porque você já pode passar pequenas funções que fazem a validação daquele campo pra você. Pra você não ter que propagar isso por forma. Pra você manter... como às vezes é uma validação muito boba, então você pode manter aquela validação ali. Então, faz sentido você testar isso, porque é uma regra do seu negócio. Como um modelo, geralmente a gente adiciona muito um método, principalmente properties, que pegam os dados do modelo, fazem um trabalho e serve como se fosse um atributo daquele objeto. Isso faz sentido ser testado também, porque é algo que a gente está adicionando. E também faz algum sentido testar o estado da Query Set. E o que eu estou dizendo quando eu falo de estado da Query Set? Pode ser, por exemplo, que a gente crie um Model Manager pra aquele modelo, ou sobre o método 6, por exemplo. Só que tem que cuidado pra não testar o Jambo. Não faz sentido testar se o MaxDent está sendo respeitado, porque o Jambo já tem teste pra eles. Então, a gente, é bom frisar e testar coisas que a gente está acrescentando. A maneira de testar é diferenciar uma classe normal ou pelo Objects.create, que ele salva o objeto no banco, ou pelo init do objeto e chamar os métodos que você espera. É muito parecido com o teste do fone. Aqui, por exemplo, eu criei um data, eu estou testando ali a primeira vez. Você está criando objeto, então eu procuro com o... passando por cada bloado de data, garanto que existe algum. Teste o resto, aí no outro teste. No outro teste, eu testo pra ver se o resto é criado no primeiro seio do objeto. Teste pra ver se o resto não é alterado, se eu altero o objeto e dou um seio nele depois. E testo pra ver, por exemplo, que não existe campo unique nesse objeto. Ou seja, eu posso ter o cara com o mesmo nome, com o mesmo CPF, por aí vai. Eu criei dois objetos iguais e garanto que existem dois objetos no banco. cara, e eu queria falar, eu falei sobre como testar os três objetos do Django, os três que eu considero principal no Django. Eu vou falar agora um pouco do que a gente também faz, não só com o Django, pra garantir uma qualidade maior com o nosso teste do DECUDE. A primeira coisa que a gente fez, cara, foi todo mundo estudar o Django.test. É uma coisa essencial, porque tem muita certa maneira, tem muito o teste Bryant, enfim, tem várias coisas interessantes, onde você agrega valor estudando, então vale a pena. Como eu falei, o Django tem que se formar vários acertos, como por exemplo, o acerto de direct, pra tratar o redirecionamento, o acerto de temprete inútil, pra garantir o temprete que você tá usando, enfim, por aí vai. Vale a pena os testes caras. Vale a pena estender os testes cases do Django, adicionando mais métodos, mudando o testes caras que você quer utilizar. Mas é importante tomar cuidado com isso, porque tem muita chance de você ficar misturado, de você criar um test case pra um cara, outro pra outro, e tem algo em comum e você importa dos dois. e aí isso vira a marca carbonada infinito, porque acaba que você não sabe quem é pai de quem e por aí vai. Esse exemplo é o test case que a gente usa na Depode. É só uma parte dele. A gente mudou o client que a gente usa, criamos o reverse client, que a gente, é um compromisso nosso, porque o ataque tá gravado, a gente vai ter colocado no nosso lead run desse cara. A gente também criou esses dois acertos, um acerto versus sete e o que eu falei é o acerto de reciclis, que trata os destinatários de um e-mail. Cara, utilizar um mock pra simular comportamentos externos, ou seja, se o seu teste, se o seu avião faz alguma requisição externa, usa um mock pra trabalhar essa resposta. Então, por exemplo, aqui eu tô mockando uma requisição pra aquela URL pra ela me retornar 404 quando eu chamo o método RLB2 como o método RLB2. Então, eu consigo seguir meu teste e não preciso ir lá fazer a requisição, porque se eu for lá meu teste demora e isso é ruim. Ter teste que demora não é ruim. Por todo o princípio de TDD e por aí vai. Cara, pré-propule o seu banco. Não crie modelos a cada teste case. Use o setup pra comprar no banco e usa o Model One. O argentino tá aqui, ele que fez. O argentino tá lá, ele é programador RLB hoje, né, mas colabora bastante com a comunidade Python. O Model One é uma puta colaboração principalmente pra comunidade Jumps. Uma maneira simples de usar ele, só pra mostrar, é você simplesmente passa o modelo e ele cria um cara pra você. Então, eu tô criando aqui um usuário e eu tô criando uma assinatura daquele usuário que eu criei. Assim, simples assim. Não tem que passar nada de parâmetro. E, cara, esse é um conselho meu, assim, eu particularmente prefiro utilizar como teste no nome o Nozir. Porque ele dá uma séria de facilidade pra você executar seus testes, assim, tipo, se você usar a flag menos, por exemplo, a flag menos menos em pdb, que eu, o Fabio Henrique, desenvolveu, ou que desecham menos menos em pdb, gente, que eu só pra usar em pdb. Ele para o momento do seu código na execução onde deu o erro. Então, você não precisa ficar se colocando em pdb aloprado no seu código pra você executar, ele dá ideias pro seu código, então pra você executar o mesmo código duas vezes, o mesmo código, só aquele código, você pode executar todo ideias. Enfim, ele tinha o fail-fetch, o Linux Test, que colocou isso agora só no Linux Test 2. O Nozir já tem até um tempo, o fail-fetch, enfim, você pode desenvolver plug-ins pra ele que atendam mais a sua necessidade pro seu teste running. É um puta projeto, o Python, que vale a pena dar uma olhada depois. mas esse é só um conselho, não é uma regra, mas é o que tem o importante com o tesouro. Cara, a gente ainda não falou de signos, template, de filtros, tags, do admin, set, de uma porrada de coisa, que é pra ser testado rapidamente. Esses caras, aí eu já falei que tem o compromisso da gente da Decold de colocar o site ou aquela lib pra vocês, aí também tem um outro compromisso que eu tô firmando aqui o nome de todo mundo de colocar posts relativamente regulares sobre como testar cada estrutura dessa do Django. Então, acompanha o meu blog do Henrique, do Flávio, do Thiago, que isso vai ter. Cara, e é isso daí. Alguém tem alguma dúvida? Caralho. A gente tem uns 3 minutos na pergunta. Bernardo, a Liby, hoje, ela, ela tem uma natureza que ela não garante a ordem. Daí, alguns testes seus você checa o status code, outros não. Os testes são meio claros, assim, ah, tem que ter o form, e agora tem que ter isso, agora tem que ter o e-mail, mas e quando quebra os testes? Você perde o controle disso? Às vezes, às vezes, quebra o teste errado no Failure Fest, e, na verdade, é outra, outra, você manda a roda ordenada, tudo que você faz. Tá. Então, o que é que a feitação é? A gente desenvolve o TDD, então, pra não ficar culpado por um teste, a gente faz dessa maneira. Eu tenho que olhar o que você está falando, a gente vai ter um problema, mas, como isso vale a pena, a nossa visão, é de que isso é, o overhead, a preocupação que isso dá, de descobrir, o que está acontecendo, é menor do que ter um teste que você não consegue dar manutenção e entender aquilo ali depois. Entendeu? Então, por exemplo, a gente sabe como a gente faz por TDD e os testes, no arquivo, vão crescendo na ordem, aí a gente sabe qual é o primeiro teste que a gente tem que olhar pra ver se deu merda. Então, a gente consegue ter algum passo a passo que a gente consegue realizar dessa maneira, você falou? Mas, óbvio, tem esse problema que você falou, que é um problema real, não existe coordenação. Mais um. Então, a gente sabe que o diâno, se o âmbito exportar, se o âmbito exportar, ele coloca cada teste case, o diâno teste case, coloca cada teste case em um teste de transação, ele faz o obrec e sempre termina o teste. Se você precisa testar uma fase que participa da camada de serviço, e você precisa garantir que ela tenha um contexto de transação, por exemplo, se der uma merda, se dá o obrec forçado dentro dessa classe. Como é que você testa isso? O banco, o diâno, ele é implementado e gerado a cada teste. Então, sempre que você vai fazer um teste, seu banco está livre, não tem nada. Então, você tem toda a liberdade de, durante o teste, criar, por exemplo, a entrada de dados que vai reproduzir esse efeito e você validar que, por exemplo, não foi criado o objeto no banco depois. Porque o banco já começa a limpar para você, entendeu? O teste de um banco, vamos supor, o Popoleiro tem dois testes métodos. O primeiro executado criou o objeto. no segundo teste, aquele objeto não vai mais existir, entendeu? Então, a gente está sempre com o banco cristalino para poder fazer esse tipo de validação, por exemplo. Você nunca teve algum efeito de você dar o obrec dentro da sua classe de produção e você afetar o seu teste por conta do... Não, porque ele cria... O que o diâno faz? Ele pega o banco do seu teste e ele cria... Ele cria um outro banco, não usa o mesmo banco, sabe por aí? Tipo, o database e o ralite testes. Ah, sim. Eles separam. São bancos diferentes. Só fica um adendo sobre isso de trans-étimo. É que eu e o Flávio já tivemos essa pegadinha na... Quando ele trabalhava no Matico uma vez. Se você tiver... Se o banco de teste for o SQLite, ele não suporta trans-étimo do teste. Aí não dá para você validar isso. Obrigado. Vai, galera. Obrigado.